ai amiga marquei de ir no shopping amanhã eu vou no cinema que eu descobri que o meu meu crush vai tá lá eu vou ver ele ai que raiva ai me dá paciência onde eu coloquei esse celular qual é meu problema porque eu sempre perco o celular ai calma respira não perde a cabeça o que aconteceu tá tudo bem se tivesse bem eu não tava gritando né ainda é grosso ainda o que foi que você fez eu acho que eu quebrei meu dedo na verdade tenho certeza ai ruizinho desastrado deixa eu ver ai nem fiz nada como não tá vermelho deixa eu ver ai que dramático tá doendo demais eu vou ver se eu acho algum remédio pra dor tá acha algum remédio que que é isso remédio ah como que é o nome desse remédio ai bota pra aqui não deixa eu ver o nome cá tá flan pro flan você sabe o que quer dizer flan não flan com m é flan com m se colocasse um e era flame flame em inglês é fogo vai arder meu dedo lógico que vai você bateu ai franzinha peraí deixa eu abrir aqui eu não vou querer não vizinho para de ser manhoso dá esse pé aqui logo mas eu acho que já sara anda logo vizinho para de manha mas precisa de flan com curativo é só um dedo não tem como enfaixar um dedinho né você enfaixou meu pé vou põe o pé mais pra frente ah o vizinho nem relou era só para me preparar viu você faz muito drama não tem nada a ver com fogo eles deviam ter trocado o nome desse remédio né é invenção flan cataflã catafogo catardente pró pró quer dizer que é super fogo não muito errado esse nome eu daria um nome muito melhor antidor antidor franzinha uizinho nós você ouviu desce perdê que eu to alieve m road Rápido, Izinho. Parece que eu ouvi a voz da Thayná. Oxi, o que será que ela tá fazendo aqui? Não sei. Deixa eu ir lá. Vamos, vamos. Ai, vou ter que pular. O que foi, prima? Prima, você não vai acreditar. Calma, respira. Fechou tudo de novo. Os guardinhas estão tudo na rua. Eu vim com máscara, tá um super perigo. O vírus espalhou de novo, assim, sabe? Não tá nada aberto. Não tem mercado aberto, não tem nada. E eu não sei o que fazer. Como assim? Macdown de novo? Mas e as vacinas? Teve algum problema na fronteira do Brasil? O Brasil, né? Sempre acontece essas coisas. Sempre quando vai chegar alguma coisa boa aqui, ó. Acontece isso. Não chegou as vacinas. Não sei quando vai chegar. E enquanto isso, a gente tem que ficar em casa. Por enquanto é uma semana, mas pode ser que aumente. Meu Deus. E agora? E agora eu não sei. Eu vim aqui ficar com vocês porque meu pai não tá lá, nem minha mãe. Eu fiquei com medo de ficar sozinha. Sim, tá certa. Só TV tá funcionando. É lógico. Oi, vizinho. Oi, Tainá. Gente, o que foi? Que cara é essa? Sou eu quem tá com dor. Lockdown de novo, vizinho. Não! Não! Os números de infectados não param de subir. Por isso precisamos fazer lockdown. Nosso país tem poucos hospitais. Mesmo sendo um país rico em recursos. O que é uma vergonha. Empresas estão fechando todos os dias. E pessoas passando fome. Parece que estamos vivendo um período apocalíptico. Quando será que isso vai passar? Pessoas sem dinheiro, passando fome, o país deserto e a cada dia mais sem trabalho. E a vacina não chega? Onde estão os protetores do nosso país? Tá, tá. Nossa, chega, chega. Eu não aguento mais escutar falar sobre isso, gente. Eu também não, mas fazer o quê? Agora a gente tem que manter a calma. Muito chato. Então era a verdade do lockdown? Sim. Tá, mas a gente tem que respirar. Manter a calma, né? Sim. Mas o shopping tá fechado. Eu ia comprar roupa amanhã. Eu ia no cinema ver o meu crush. Ai, não. Pera! Que raiva! Que raiva! Eu não aguento isso, sério. Eu quero ir no shopping. Eu quero comer McDonald's pra sorvete. Eu quero ver meu crush. Ai, não. Para! Parou? Gente, eu também tô nervoso com isso. Mas não adianta ficar assim agora. Entendeu? Tipo, a gente tá em lockdown. Se ficar assim, não adianta nada. Tá. Já entendi, Wizinho. Manter a calma. Mas tá tudo fechado. O que a gente vai fazer? Eu... Ó. Eu também não sou muito bom com essas coisas. Mas, tipo, a gente precisa de um adulto. É só eu ligar pro nosso pai. Ele deve saber o que fazer. Meu, ele conhece muita coisa. Ele conhece muita gente. Né? Verdade. Mas eu tô sem meu celular. Eu não achei ele. Eu te empresto o meu. Não, o meu tá mais fácil aqui, ó. Tá, tá. Pode ser. Como que era o número dele lá que ninguém liga? Porque se eu ligar no normal, ele não vai atender. Ah, ele tem seu número nessa aula. Não tá atendendo. Não. Deve ficar ocupado. Ele nunca fez. Ah, mas se bem que tá no lockdown, será que aconteceu alguma... Não. Não. Não pense coisa ruim. Alô, pai, pai? Uizinho, eu tô no carro. Pai, o lockdown voltou. E agora? Uizinho, agora você é o homem da casa. O pai não vai poder voltar pra ir. As estradas estão fechadas. Eu só vou poder voltar depois que o lockdown acabar. Não, 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 pai. Não pode ser. O que... O que vamos fazer sem você? Filho, cuida da sua irmã. Eu vou ficar na casa da avó. Tá. Tá? Qualquer coisa, me liga. Tá... Tá... Desligou. O que foi, Uizinho? Fala logo. Tá me dando dor de barriga, já. Tá dando dor de barriga em mim. Eu tô desesperado. O que eu vou fazer agora? Eu não tenho o que fazer. Ai, eu não vou fazer o que fazer. Luizinho, sozinho. Eu não sei o que fazer. Uizinho! Para! Calma! Franzinha, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu não vou... Para! Eu não tô entendendo. Você tá entendendo? Não, calma. Lembra. Mantenha a calma. Não, 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 não. Fala alguma coisa, menino. O pai disse pra eu ser o homem da casa e cuidar de tudo por aqui. Eu cuidar de tudo. Eu! Você? É. Sabe por quê? A estrada de volta pra casa dele tá fechada. E lembra, ele foi no mercado e aí ele vai ter que ficar na nossa avó. E a gente vai ficar uma semana sem o pai. Uma semana sem o pai no lockdown. Uma semana sem o pai? E você cuidando da casa? É, eu não sei como que eu vou fazer isso também. Ainda bem que eu trouxe roupa, né? Pelo menos eu posso ficar aqui. Três é melhor do que dois. Imagina eu sozinha em casa e vocês dois sozinhos aqui? Imagina só. O Izinho cuidando de tudo. Ele não vai cuidar de nada. Ainda mais com esse pé machucado. Oh, eu sei fazer as coisas, tá? O que você sabe fazer? Jogar videogame, jogar bola. E comer? Comer, comer eu sou bom. Limpar casa? Não, fazer comida, tipo... Não, limpar casa eu não sei. Então. Vai sobrar pra nós duas. Vai. Certeza. Tá, 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 gente. Eu tô entediado. Entendeu? É, eu quero fazer alguma coisa. Vamos gravar tiktok. Sim. Dancinha? É. Ó. Meu pé. E eu não gosto de dancinha. Você sabe disso, né? É, então. Né? Eu acho que você vai ter que ficar aí. É, Luizinho. Fica jogando um pouquinho e a gente vai lá, tá? Sim. Já a gente volta. Não. Faz aquela assim, ó. Uou. Tá. Eu vou me lembrar disso. Vou me lembrar. Nem queria mesmo. O que que eu tô... Nem ligo de ficar sozinho. Sem fazer nada com o pé machucado. O que será que eu vou fazer? Prima, você sabe de algum tiktok que dê pra gente gravar agora? Sei, eu aprendi umas novas ontem, umas assim. É? Aham. Peraí, deixa eu te mostrar. Espera. Hum. O meu celular tá sem internet. E o seu? O meu também não tá funcionando. Nem o 4G, nada. O que será que aconteceu? Será que é por causa do lockdown? Não. 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 Sem internet, não. Uma semana sem internet, não. Não, não é possível. Não podemos sair de casa. Está tudo fechado. Estamos sem internet. E agora? O que vamos fazer? Achei! Veio um lixo junto. Está sujo o sofá, hein? Ai, ai. Por que o Wi-Fi não tá funcionando? Nem o 4G. Mas eu paguei semana passada, hein? Ai, era pra estar funcionando. O que será que tem de errado com a internet? Ô, Izinho. Hum? O seu celular tá pegando a internet? Não. Não me diga que o seu também parou. O meu parou. O dela também. Será que tem alguma coisa a ver com o lockdown? Só o que faltava, né? Eu gosto muito desse desenho. Não, esse não. Então, a internet foi suspensa até o fim do lockdown. Por que os servidores não estão conseguindo manter os gastos? Usuários do mundo todo estão muito frustrados. Porém, não há o que fazer. O que podemos fazer no momento é manter a calma. Esperem por uma semana até que tudo normalize. Mantenham a calma. Passaremos por isso juntos. Tudo fechado por sete dias é uma coisa, né? Sem internet por sete dias. Uma semana. O que a gente vai fazer com o TikTok? Será que é o fim do mundo? Claro! Como eu não tinha pensado nisso antes? Eu tenho um monte de jogo de Playstation 4 que já tá baixado. Não precisa de internet. Verdade. Ai, gente. Não. Não. Eu não sei jogar. Eu não gosto. Ah, Franzinha. Por favor. Só um pouquinho. A gente precisa passar o tempo. Ah, tipo... Vou dar um exemplo. A Tainá. Ela não é fã de videogame. Né? Mas ela gosta, assim, um pouquinho. É, assim. Tem hora que, né? Tem que jogar um pouquinho. Tipo, agora. Ah... Já que você não quer jogar videogame, você tem... Alguma ideia melhor? Pior que não. Vai, Franzinha. Vamos jogar. Vai. Vamos jogar. Ai, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Quem começa? Eu. Vocês dois. Tá. Viva. Tá nervosa pra jogar contra eu, né? Tô nada. Eu vou ganhar. Ah, para. Você acha que ela vai ganhar de mim? Não sei. Gente, já eu volto. Peraí. Oxe. Parece que entrou alguma coisa no olho dela, né? O que será? Acho que é isso que ela foi ver. Ai, ai. Tá preparada? Preparadíssima. Eu sempre tô preparada, Luizinho. Nossa. Já tô em segundo lugar. Você tá em sétimo. Mas eu vou passar. Espera. Opa. A tartaruga. Peguei o gancho ali na tartaruga. Uhul. Porra. Luizinho, se prepara que eu vou te passar de uma vez só. Vai nada. Eu tô em segundo já, ó. Primeiro. Primeiro. Luizinho no café. Ai, peguei a bomba. Ai, ai, ai. Sai, bomba. Ai, não. Explodi. Ai, que saco. Mas não tem nada dentro do meu olho. Por que que tá assim, hein? Tá ardendo. Será que é porque eu tô ficando nervosa? Mas também uma semana sem Tik Tok. Sem Netflix. O que eu vou fazer? Parece que eu ganhei, não é mesmo? É porque eu não conhecia a pista. Já disse. Já acabou? Já. Tá tudo bem com o seu olho? Tá. Só tá meio estranho. Tá ardendo. Mas não tem nada. Eu olhei lá. Ah, deve ser o tempo. Você tá bem? Ah, um pouco nervosa, né? Que situação. Tá, vamos jogar. Pra você parar de pensar um pouco na internet. Porque eu sei o tanto que você gosta de mexer nas redes sociais. Tá. Perdi. Perdeu. Eu vou pegar algo cabeçudo, que ele parece eu. Ó, o azul ainda. Eu quero a menininha retrô ali, ó. Pode ser. Como que é o nome dela? É, a Coco. Coco? É, não é Coco. É Coco. Pronto, agora é só começar. Sim. Meu Deus. A energia. Acabou também. Não, 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 não. A internet agora é a energia. Gente, a gente tá vivendo o apocalipse, não é possível. Calma. Ó. Prisinha, como que a gente vai dormir à noite se não dá pra acender nenhuma luz, nada? Não sei. Sabe que eu tenho medo? Pode ser só um pico, algum acidente de carro no poste, pode ser qualquer coisa, calma. Mas não pode sair, como que vai acontecer um acidente? Por isso, às vezes as pessoas estão desesperadas, querendo sair, fugir pra algum lugar e não tá conseguindo. É. Entendeu? Não pode ficar saindo, tipo, muito de a pé, né? Mas de carro é diferente. E agora? Tá, pera. Calma. Sem internet, sem energia, escureceu. Só falta estar sem comida também. Das mãos. Senhora eletricidade, nós três pedimos, sem rir, que você volte. Volte. Sabemos que você gosta de ser induzida a funcionar, né? E mesmo que esteja difícil, por causa do lockdown, volte, tá? E contate diretamente a internet. Porque a eletricidade só precisa da internet. E sem a internet, a eletricidade não tem muita utilidade. Desculpa falar isso, mas é complicado. Entendeu? E... Você tá meio louco, né, Luizinho? Sim. E se funcionar? É. Vamos lá. Eu quero fazer um depoimento sobre a internet. Sabe? Eu... Uma vez eu critiquei um cara que tava fazendo um live stream. Assim, ao vivo mesmo, sabe? Só porque eu tava com inveja que ele era muito bom. Melhor que eu no jogo. No LOL. Parabéns por ter coragem de falar. É. Pera. É difícil pra mim. Eu fiz uma conta fake só pra atacar outra pessoa no Instagram. Você! Uma conta feita... Você foi uma hater desse nível! Mas eu me arrependi. Depois eu excluí, apaguei todos os comentários. Eu juro. Tudo bem, muito bem. E eu... Eu juro que nunca mais vou reclamar da minha internet ser lenta. Melhor ter lenta do que não ter. Sim. Não sei se foi por causa disso, mas funcionou! Funcionou! Nossa! Tá. E a internet? Não voltou. Tudo bem, a energia voltou! A senhora energia tava por aí. Tava, ela escutou a gente. Põe no Playstation. Cadê? Cadê? Aqui. Controle. Não, controle. Aqui. Ah, tá. Gente, eu tô com fome. Hum, eu também tô. Eu também. É, então eu vou lá buscar alguma coisa pra gente comer, tá? Ai! Nossa, meu pé! Tá doendo muito! Como assim? Ué, eu machuquei. Não tava melhorando esse pé, o Izinho? Tava melhorando, mas eu tô sentindo dor. Eu acho que é porque o sangue esfriou, entendeu? Eu tava andando antes. E aí, tipo, tava sentindo menos. Agora deu uma pioradinha. E o pai sempre disse, não se esforça muito quando você está machucado. Então eu acho mais do que justo você ir buscar comida, entendeu? Porque, imagina, eu vou andando até lá e machuco o meu pé. Como que eu vou conseguir ir pro hospital sendo que tá com a pandemia? Lembrando que o vírus se espalha muito rápido. Entendeu? Tá, eu já entendi. É perigoso eu ir pro hospital. Você já conseguiu, Izinho. Eu vou buscar alguma coisa pra gente comer. Tá. Obrigado. Porque, imagina se eu vou pro hospital e pego um vírus? Uhum. Né? A gente não quer isso. Então, melhor eu esperar sarar o meu pé. Bem esperto você, né, Izinho? Eu não acredito. Não tem comida. Como assim? Gente, vem aqui ver uma coisa. O que foi, Franzinha? Não tem comida na geladeira. Hã? Mas como assim não tem comida na geladeira? Não tem. Não tem nada. Tá. A gente vai comer vento agora. Mas como assim? Não tem comida? Sempre teve comida em casa. Faz sentido, gente. O tio não saiu pra ir no mercado porque tinha acabado a comida em casa. Ah, e ele não pode voltar pra casa com a comida. Ah, tá. Uma semana sem comer não dá. É, Tainá. Você lembra uma vez que o meu pai falou pra gente? Eu acho que você tava junto comigo, né? O quê? Sobre o depósito. De comida. Do... Por causa da pandemia que aconteceu aquela parte de lockdown pesada. Lembra? Sim, que ficou um mês tudo fechado. Ele fez um estoque. Ele fez um estoque de comida. Eu lembro, eu lembro. É na rua de cima. Isso! Só tem um problema. É na rua de cima. E andar sem carro na rua tá perigoso. Ah, o que você acha, Franzinha? Não sei. O que vocês pensam? Eu tenho medo. Ó, ou a gente vai ou a gente morre de fome. Tá, a gente vai então. Tá, mas eu precisava que o meu pé melhorasse, né? E se eu precisar correr de um cachorro? E o que a gente faz? Já sei, eu vou tentar pôr um tênis. Né, porque aí eu acho que eu sinto menos, que já tá enfaixado o meu pé. Tá, é rapidinho. Já eu volto, tá? Tá bom. Pronto! Deu certo! Ai, ai, por que eu não coloquei o tênis antes, né? Nossa, que tênis bonito, hein? Você viu? É meu Jordan. Estiloso, um de cada cor. Mas eu tenho ele faz mais de um, duas semanas. A Franzinha não presta atenção nas minhas coisas. Uhum, entendi. Estamos preparados. Tá. Gente, seguinte. Álcool? É álcool? Uhum. Já era. Ó, tem que ser rápido, entendeu? Uhum. Se a gente vê alguém estranho, não para. Tá. Tá. Bora. Não, tá? Um... Música Gente, estou muito cansado Na moral Eu sei que é só na rua de cima, mas está muito sol Ó, vamos lá Quem vai entrar? Ué, você Por quê? Tira a máscara Ah, por que eu? Lembra, Uizinho, o teu pai falou Você é o homem da casa Agora eu sirvo para alguma coisa Agora eu sei fazer alguma coisa, né? Você tem que cuidar da gente Tá, tá, suas medrosas, eu vou Tá? Mas fiquem de olho Que esse lugar é meio assombrado É meio estranho Eu estou com medo Pensa na comida Tá Comida Fome Aí vou eu Tem que ver o barulho da porta E aí 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 Eu acho que é isso Eu vou exarpar daqui Tainá O Uizinho está demorando demais Você não acha? Será que aconteceu alguma coisa? Ai, não sei Se aconteceu alguma coisa Eu não tenho coragem de entrar lá dentro Ai, aqui é muito sinistro Ai Uizinho Que susto Aqui está Fecha essa porta Ó É toda a comida que tinha Não sei Não sei se alguém Já roubou aqui Porque, né Não tem muita segurança Esse depósito Às vezes Por causa da pandemia Não sei A gente vai ter que comer Só o necessário É, mas Para nós três Eu acho que tem até que Dá Para uma semana dá Uma semana dá Para uma semana dá Tá? Tá Vamos Cuidado, hein, gente É uma atrás da outra Tá, eu vou na frente Corre, corre, corre Ai, Franzen, vai Vai, Franzen Vai, vai, vai Vai, vai, vai Franzinha, como você me faz isso? O quê? Você queria parar pra ajudar aquela pessoa no meio do lockdown, com tudo isso de perigo nas ruas? Tadinho, Izinho, às vezes ele tava com fome. Mas prima, presta atenção, a gente tá no meio de uma pandemia, quase um apocalipse acontecendo no mundo. E se ele fosse um bandido disfarçado de mendigo só pra roubar gente se aproveitando da situação? Tem muita chance de ser isso, sabe por quê? Porque pessoas como a Franzinha é facilmente enganada, entendeu? Mas, gente, olha só, por que a gente foi buscar comida? Porque a gente tava com fome. Então, ele devia estar com fome, e ele pelo jeito não tem casa, não tem comida, eu só queria ajudar. Tá, tá, eu entendo isso. Sabe, eu me coloco um pouco no lugar dele, só que se coloca no nosso. Somos três adolescentes no meio de uma rua no meio da pandemia. Você também não concorda que ele pode ser perigoso? Prima, olha, a gente queria ajudar também, sabe? A gente também tem coração, a gente também fica com dó. Só que não dá, entende? Tem horas que a gente tem que deixar a emoção um pouquinho de lado, porque senão sobra pra gente. Ó, o tio falou que a gente tinha que ficar em casa, que tinha que tomar cuidado. É, e a gente já não ficou porque tava com fome. Eu acho que ele não sabia que não tinha nada em casa. Uhum. Tá, eu só queria ajudar mesmo. Depois a gente falando disso, tá, Franzinha? Vamos comer que eu tô com fome. Vamos ver o que tem aqui. Melhora essa cara, Franzinha, que a gente tá com comida aqui. Tomara que tenha coisa gostosa, hein? Nossa, quanta proteção. Deve ser algo muito gostoso. Ô, gente. Fibra de trigo. Pra comer... Farinha de chia. Isso é de passarinho, não é? Tem cookie, gente. Cookies é uma delícia, olha. É integral, mas é uma delícia saudável. Mas... Ô, prima, isso aqui é cookie de semente de passarinho. Eu não gosto. Tá, então vocês vão ficar sem comer. Uma semana sem comer. Eu vou comer. Eu não gosto dessas coisas. Eu não consigo comer. Tipo, não desce. Ah, na fome desce, Wizinho. Pode ter certeza. Falando em fome... Apertou aqui o estômago. Não tem opção, gente. É o que tem pra hoje, entendeu? Bora comer. Tá. Vamos ver o quê. Eu acho que vai rolar o cookie, né? A aveia gostou, sabia? A aveia com iogurte é muito bom. Batata de batata doce. Vou abrir esse aqui. Tá. Sim, eu escolho. Olha, Wizinho, não tem uma cara muito bonita, mas não sei. Parece ração. Wizinho, pensa pelo lado positivo. Você vai ficar saudável no meio de uma pandemia. Aham, uau. Uhum. Uhum. Nada a ver com o cookie. Hum. Com a fome em que eu sou, tá maravilhoso. Você gosta dessas comidas, né? É por isso. Lógico, eu sou saudável. Hum. É meio estranho. Hum. Mas dá pra comer. Assim, na primeira mordida foi um pouco estranho. Você vai se acostumando. Continua. Vou dar mais um, né? Uhum. Eu vou pegar o Crash. Eu vou pegar esse ursinho aqui. Ah, ele é muito rápido. Qual? Polar. Prima. Prima. Uizinho. Acorda, Uizinho. Puta doida. Prima, acorda. Nossa. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que era isso. Nossa. Achei que era meu filho. Eu ganhei ontem, né? No Tekken? É. Ganhei uma vez. Ah. Uma. Nossa, acho que eu sonhei. Pensei que tinha ganhado todas. É, foi um sonho. É... É só uma mesmo. Nossa, que... A gente dormiu quanto tempo? Já é dez da manhã? Já? Já, ó. Gente... Eu preciso tomar um banho. Ai, eu também. Mas essa foi tão gostosa. É... É... Eu... Eu... Eu não sei se eu preciso. Tá bom. Vou lá. Eu vou também, peraí. Será que eu preciso? Precisa, Uizinho. É? É. Por que que ela falou isso? É, tá um pouquinho. Assim? Melhor agora que depois. Gente, vocês estão jogando de novo! Ganhei! Prima, tem algo melhor pra fazer? Ai, perdi! É a única coisa que tem pra fazer. Tá. Ah... É... Alguém tá com fome? Eu vou lá pegar alguma coisa pra comer. Não, não. Não. Eu... Eu vou esperar ficar com muita fome. Porque eu não gostei disso aí, não. Primo, o que você comer eu como, tá? Tá. Vou lá, então. Agora eu vou ganhar, tá? Pode tentar. Eu perdi só porque a Franzinha me desconcentrou. Você sempre perde pra mim. Eu não vou perder. Eu não parei de pensar naquele rapaz. Eu acho que ele deve estar com muita fome. A gente podia dar, pelo menos, uma coisinha pra ele, tadinho. Venci de novo! Não dá, Wizinho, você tá roubando. Roubando por quê? Porque eu sou muito bom? Saco! Não é possível um negócio desse. Eu sou boa. Desiste. É melhor desistir. Perdeu de novo. Perdeu de novo. Perdeu. Cainá nunca desiste, Wizinho. Peraí, prima. Pera. Não vai rolar, não vai rolar. Pera. Gente, gente. Pera, pausa. Então... E aquele rapaz, hein? O que que tem? Será que ele tá bem? Será que ele tá com fome? Ai, ela não vai desistir de querer ajudar ele, Tainá. Ô, Wizinho. Eu tô com dó. Tadinho. Ele deve tá com fome. Tá. Eu não quero passar sete dias da minha vida com a Franzinha falando isso. Então... Tá. A gente ajuda ele. Sério? Uhum. Mas ó... Vai ter que escolher uma coisa só pra dar de comida. Uma só? Franzinha, a gente tá em três. Tá. Tem uns... Sete pacotinhos. Oito. Sei lá. Pra três? Em sete dias? Ainda faltam seis. Tá bom, Wizinho. Tá bom. Já ajuda, né? Já ajuda. Mas com uma condição. Já volto. Tá. Aposto que você nem dormiu a noite pensando nele, né? Não. Mas agora eu tô pensando. Que condição é essa? O que será? Pronto! Hã? Um taco? Taco. Sabe pra quê? Pra dar uma tacada nele se ele atacar alguém. Entendeu? Eu acho que não precisa disso. Você acha. E se precisar, o que a gente faz? Entendeu? É melhor prevenido que remédio. Remediar, Wizinho. É isso aí. Não é tão engraçado assim. É sim, Wizinho. Ah, vamos logo. Antes que eu desista. Vai, escolhe rápido, Franzinha. Senão eu vou desistir. Tá. Não me acostumei com isso ainda. Faz tanto tempo que eu não acostumei. Acho que nunca vai acostumar. Agora vamos? O álcool. O álcoolzinho. Alguém leva? Vou deixar que dessa vez eu levo. Faz esse favor dessa vez. Lembra, você tá me devendo uma. Tá bom. Eu já vou subir o helicóptero. Está paga a dívida. Tá. Eu preciso sair desse país. Vou dar um jeito de chegar nos meus filhos. Preparado para a decolagem. Rota 42 nós. Tempo de voo previsto, oito minutos. Tchau. Antônio! Peraí. Wizinho? É você, cara? Peraí, peraí. Wizinho, tudo bem? Como é que você tá, cara? O que você tá fazendo aqui? Vocês se conhecem? É o Antônio, da loja de jogos. Eu sempre ia comprar jogos de Playstation 4. Esse menino não saía da loja. Eu sei. Wizinho, você não repara não, cara, mas... Bom, você pode ver. Eu tô numa situação bem complicada, né? Sim, sim. Eu não tô conseguindo acreditar. Eu nem te reconheci de longe. Olha as suas roupas todas rasgadas. Gente, vocês não estão entendendo. Ele era um cara que andava todo chique, entendeu? E o que aconteceu? Você tinha um carro. Ah, Wizinho, é uma longa história. Mas desde quando começou esse lockdown, a minha vida ficou de cabeça pra baixo. Entendi. É, eu tive que perder o emprego, fui vendendo as coisas e vim parar na rua. Nossa... Tadinha. É... Franzinha, ó... Eu trouxe pra você, olha. Isso aqui é pra mim? É. Obrigado, viu? Não é muito, mas é o que a gente pôde. Não, já vai ajudar. Eu tava até agora há pouco falando comigo, resmungando comigo. Se eu pudesse comer alguma coisa... É... Eu fiquei agora um pouco com vergonha, porque eu passei mais cedo. Se eu soubesse que era você, eu tinha te cumprimentado. Pois é, eu tava doido pra comer alguma coisa. Eu pensei que... Sei lá, eu podia conseguir alguma coisa, mas todo mundo saiu correndo. Ninguém quer se... Ninguém quer se ver, ninguém quer se encostar. Não pode, né? É, mas... Também, tipo, você podia ter falado assim, Ô, Uizinho! Mas você nem falou meu nome. Eu não ia te reconhecer. Ah... Porque eu tava com o cabelo preto quando eu fui na loja. Ai... Entendeu? É... Mas... E esse taco de beisebol aí? Ah, era pra te bater! Não era pra te bater! Gente! Calma! Caso você atacasse... Caso você fosse uma pessoa perigosa, estamos em lockdown, né? Entendi. Enfim, agora a gente tem que ir, porque tá perigoso ficar na rua. Não podemos fazer mais que isso, né? É, o pai falou pra gente ficar em casa. Tudo bem, Uizinho. Foi de grande valia, viu? Foi brigado, brigado mesmo, viu? Tá, a gente... Se der, a gente volta pra ajudar com alguma coisa, tá? Tá bom, então. Tchau, viu? Se cuida, tá? Tchau. Vocês também, viu? Tá. Não tô acreditando ainda. Eu comprava jogo com ele. Tipo, ele tinha um carro. Não lembro qual carro que era, mas ele tinha um carro. Sabe, se vestia bem, sempre tava lá na loja feliz. Cara... Tá vendo, Uizinho? Eu disse que ele podia ser uma boa pessoa. Meu... É, dessa vez a Franzinha tinha razão. Ainda bem, né? Se ele não fosse uma pessoa boa. Mas a gente fez nossa parte. O que é isso que tá acontecendo? Que barulho é esse? Eu também tô ouvindo. Parece de um helicóptero chegando. Na pandemia. Eu acho que é um helicóptero. Tá perto de casa. Ah! Olha lá! É um helicóptero mesmo! Que helicóptero! Gente! Não tô acreditando! Na pandemia! Tá muito perto de casa! Olha lá, Uizinho! Uma sacola! Parece que tem comida! Quanta comida! Meu! Gente, vocês tem noção de que isso é pizza? É pizza! Ah! Tá, pera. Chegou uma mensagem pra mim. É do pai. Do pai? O que que ele tá falando? Deixa eu ver. Filhos, fiquem tranquilos, tá? A comida já deve tá chegando aí pra vocês. Eu vou ter que dar a volta no estado inteiro. Então isso vai demorar mais de 20 horas. Mas eu vou voltar, tá? Então se cuidem. Até mais. Ah! Foi ele! Ah, e o tio sempre salvando. É, e ele falou que vai dar a volta no estado. Mas ele tá vindo pra casa, 20 horas. 20 horas. 20 horas viajando. Mas é importante que ele tá voltando, né? Né? Vamos lá ver as comidas! Caraca, gente! Ah! Pizza! Olha quanta coisa! Luizinho! Cookies de verdade. Cookies de verdade! É do que eu gosto! Hambúrguer! Torta de frango! Nutella! Nutella! Nossa, o nosso pai é demais, né? Tá, mas espera, gente. Agora a gente pode dar isso aqui pra... Rapaz, né? Boa! Eu ia guardar, mas... É verdade! Ele vai ficar muito feliz! Vamos? Vamos! Ai, essa máscara! A quantidade de... Antônio! De novo você por aqui, cara? Cara, você não comeu isso ainda? É que eu tô pensando aqui como é que eu vou dividir entre os dias. Você sabe quantos biscoitos tem aqui dentro? Eu não consigo achar essa informação. Tá preocupado, né? Olha isso! Tudo pra você! É! Tudo! Maia, é pra você! Boizinho! Obrigado, cara! Na verdade, você tem que agradecer ela, porque foi ela que deu a ideia a primeira vez. Obrigado, viu? De nada! É como é que é? É Franzinha? Franzinha! Franzinha! E o seu? Tainá! Tainá! Então, pode ficar com essa comida, porque a gente conseguiu mais comida, tá? Cara, não sei nem como agradecer! Espero que tenha te ajudado um pouco, né? Vai me ajudar muito! Você pode ter certeza! Com essa quantidade de comida, eu consigo ficar mais alguns dias aqui sem ficar pensando em contar a quantidade de biscoito, cara! Mas, ó! Se eu fosse você... Amigo, 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 amigo! Aham! Ideia de amigo! Come um e esconde os outros, porque tá perigoso! As pessoas tão loucas por comida! Sim! Cuidado! A gente tem que ir embora, porque tá perigoso, entendeu? É, não fica andando por aí não, porque tá perigoso mesmo! Pode ficar tranquilo, Virgem! Que isso aí você pode deixar comigo, que eu sei como esconder as coisas aqui! Mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado você, viu? Você também! Nada! Ó, tome cuidado por aí, viu? Tá! Tchau! Tchau! Fica bem! Tchau! Obrigado! Meu, ele ficou muito feliz! Sim, muito feliz! Quase conseguiram me ver. Preciso tomar mais cuidado. Vocês não vão trocar a porta, não? Meu, eu queria entender uma coisa. Por que você é tão cisbada com isso? Aqui tem portão, tem muro... É seguro! Tá, Wizinho, mas nós estamos no meio de uma pandemia, tá tudo fechado, as pessoas estão com fome, bandidos, roubar comida, porque tá faltando comida em casa. A gente não ficou sem comida aqui? É verdade! Então, só que a gente... Assim, não tem maldade, a gente não ia roubar a comida, mas... Sim! Tem gente que rouba! Ela tem razão! É verdade! Então vamos trancar a casa inteira, né? Porque só essa porta não adianta! Agora ninguém entra! Hum... Quanta coisa boa! O que vocês querem comer? Ah, Franzinha, tipo assim... Pode escolher qualquer coisa, né? Tudo é gostoso! Então, tipo, é o verdadeiro tanto faz! Nossa... Eu tô na dúvida, gente, não sei! Ah, Franzinha, dá pra ir logo que a gente tá com fome, por favor? Tá, nossa! Desculpa, não deu pra esperar não, tá demorando muito! Meu estômago agradece! Hum... Espera aí! Veio uma coisa aqui na minha cabeça! O quê? A gente acabou de ouvir um áudio do pai, né? Sim! No WhatsApp! A internet! Será que a internet voltou? Será? Gente, 4G, Wi-Fi... Voltou tudo! Sim! Ai, eu vou gravar TikTok! É isso! A gente tava tão desesperado que nem se ligou de olhar a internet de novo! Verdade! Verdade! Nossa, eu tô muito feliz! Meu, vou poder jogar no computador! Agora, eu posso fazer um monte de coisa de novo! Nossa, eu não passei live stream! Ai... Isso aqui tá bom, viu? Tá, né? Eu tava pensando em uma coisa aqui! Nossa, você tá pensando demais hoje, né, Wizinho? Não, é sério! Pensa! Depois que come... É porque eu tô comendo! Ah... Ai, tipo... Eu como chips normalmente e me dá dor de barriga depois! Sim! É... Só que... Vocês chegaram a ver se nos banheiros tem papel higiênico? Não! Mas assim, é difícil faltar papel higiênico em casa, né? Isso não vai faltar! É, Wizinho! É! Também é difícil faltar comida em casa! E a gente tava sem, né? Verdade! Acho melhor a gente dar uma olhadinha, né? E se não tiver papel, como que eu vou cagar? Ai, Wizinho! Tô comendo! Que nojo! Dá pra gente ver se tem pa... É... Jornal! É... Pode ser! Ah, tá fácil entrar nessa casa! São apenas três adolescentes e eu acho que não tem adulto nenhum aqui! Não tem papel aqui! Será que não tem mais papel higiênico em casa? Não quero limpar com jornal! Também não tem aqui! Ai, não! Não tem papel em nenhum lugar! E agora? Nada? Nada! Não tem lá também! E agora? Como que a gente vai cagar? De novo, Wizinho! Ah, eu tô preocupado! A gente tá comendo! Fica falando disso! Mas depois de comer dá vontade! Oxi! Nossa, seu intestino é regulado, hein? Reguladíssimo! Deixa eu falar! Pode ser que tenha na lavanderia! Boa! Vou lá bem! Não, não, não! Vai entrando! Vai entrando! Vai entrando! Calma, calma! Você é um ladrão! Vem, mas eu não vou te fazer mal nenhum, não! Eu só quero a comida! Vai! Vamos entrando! Só comida! Cara, minha mãe me criou muito bem! Ela falou que... É, mas a minha mãe me criou muito mal! Faça a comida logo, rapaz! Vai entrando! Vai, vai, vai! Calma! 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 Bota a comida aí no saco! Vai pegando! Vai pegando! Vai pegando! Vai trazendo pra cá! Não! Quer pegar? Porque aí você escolhe tudo, sabe? Pode escolher! Obrigado! Eu volto! Gente, gente, eu... Porra! Para! Você tá preso! Eu não fiz mal pra ninguém! Eu só queria pegar um pouco de chuveço! Eu não tô nem aí! Ai, ai, ai! Meu braço tá doendo! Solta! 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 Volta aqui! Você ouviu? Sim! Parece a voz do pai! É, eu acho que ele pegou o cara bem na saída! Será? É, você sabe, né? Que o seu tio é um agente secreto? Sim, eu sei! Ah, então não é tão secreto assim! Mas se for ele vai ser muito bom! Vamos lá ver! Mas cuidado! Pode ser outro ladrão roubando ladrão! Pai! Tio! Ai, graças a Deus! Que bom que você voltou! Gente, eu não acredito! Mas você não falou que ia demorar 20 horas pra chegar em casa? Filho, eu sei! Eu peguei alguns atalhos, eu falei com algumas pessoas... Você sabe, eu sou influente! Aham! E consegui chegar rapidinho! Só que a gente precisa sair do país o quanto antes! Tá! Por quê? Como assim do país? Você viu como tá tudo perigoso! Aham! Tem gente invadindo casas! Saqueando pessoas! E tem... E tem um avião esperando a gente em 15 minutos! Tá! Então só vamo! Ele vai decolar em 15 minutos? Sim, a gente precisa ir! Eu posso pegar um videogame? Não, não, não precisa! A gente compra outro! E eu? Você vende um! E só o videogame é rapidão? Não, não, não! Tá, vamo então! Não, não, não! Não, não, não! Legenda Adriana Zanotto